Quando eu te vejo, me sinto atrás do meu coração E você tem que atacar nesse meu coração Sua corrida, minha barata Eu vou dar um pouco por essa parte Peço que perdoa, mas eu não sei Chorei, na paredeada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu baquete, eu chorei Na paredeada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu baquete, eu chorei Hoje eu queria ser Seu espelho O mini jantar O mini jantar A de três metros, viu? Queria ser o segurança da voar Sua corrida E te deixar na mão Quem sabe faz alguém Queria ser o segurança da voar de pravalar Ingressos de total, seu domínio tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão você A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que cê vai sair bem do mundo E se cê dá bebida das amigas da bolsa E me ligava falando que escuta Eu te amo, me perdoa Você vem namorar, moça Na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar raivoso quando alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço